Olá pessoal, estou aqui com a Andrea, primeira aluna da Oficina de Luminárias aqui na Orange Make e olha só o resultado, mostra aí Andrea. Foi legal, né? O que você achou da Oficina? Maravilhosa, gente! Venham fazer, é muito gostoso, você aprende. Olha, essa aqui foi feita totalmente, ó, no improviso. A gente ia fazer uma, acabamos fazendo outra que saiu mais interessante que a primeira. Venham! Muito legal, e um papel gráfico de 66 por 9,6 centímetros, ou seja, 66 centímetros por 96 você compra em qualquer lugar que vende papel gráfico. Maravilhoso, adorei, gente, ó! Valeu!